A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou um documento com perguntas e respostas para ajudar profissionais da área de saúde a esclarecerem dúvidas sobre o Sistema Nacional de Notificações para Vigilância Sanitária, conhecido como Notvisa. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Com cinco anos de funcionamento, esse sistema já recebeu mais de 120 mil registros, entre eles reclamações de produtos sujeitos à vigilância sanitária, como medicamentos e cosméticos. Quem explica para a gente é a Maria Eugênia Cury, ela é chefe do Núcleo de Vigilância Pós-Uso da Anvisa. Para que serve e como funciona esse sistema? Esse é um sistema informatizado em plataforma web, que serve para receber notificações, que seriam informações geradas pelo uso de produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária. Então, a gente está falando de produtos como medicamentos, cosméticos, luvas, que são usadas em procedimentos, equipamentos usados na área da saúde, seringas, vários tipos de produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária, que no processo de uso desses produtos, eles podem provocar problemas. Eles podem ter, desde reações adversas no uso de um desses produtos, por exemplo, uma reação adversa ao medicamento, ou mesmo apresentar problemas antes do uso, se alguém verificar, por exemplo, que uma cartela de um medicamento veio faltando um comprimido ou tem um comprimido quebrado, isso tudo é passível de uma notificação. Então, a vigilância sanitária mantém um sistema para receber essas informações. Quem pode fazer essas notificações? Apenas profissionais de saúde ou população em geral? O sistema Notvisa, ele é um sistema que, para se cadastrar nele, há necessidade de ser profissional de saúde ou uma instituição de saúde. Porque as exigências, as solicitações de informações exigem, muitas vezes, algum conhecimento técnico para fazer a notificação. Mas a população também pode fazer reclamações sobre reações adversas ou qualquer queixa que ela tenha sobre um desses produtos. O próprio Notvisa, na página da Anvisa, que é o www.anvisa.gov.br, existe um link para o Notvisa. E lá no Notvisa você pode encontrar um formulário para o cidadão. Esse formulário para o cidadão possibilita também essa informação, que vai ser agregada junto com as informações dadas pelos profissionais de saúde para que a gente avalie. Além disso, a gente também conta com o 0800 da Anvisa, que eu acho que vocês devem ter esse 0800 já aí aparecendo na tela. E também a ouvidoria da Anvisa também pode atender as reclamações do cidadão. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que quem tiver dúvidas pode enviar um e-mail para o endereço que aparece na sua tela e também podem ser feitas ligações para o 0800 da Anvisa. Madeleine. Obrigada, Priscila, pelas informações. Priscila, pelas informações. Priscila, pelas informações.